E aí pessoal tudo tranquilo com vocês? Aqui fala o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monstral Agentes BR e hoje galera eu vou mostrar a guerra da minha equipe, a guerra da minha equipe atual que é a organização Helsing, eu saí da Osmitos BR que é a equipe dos inscritos que eu criei para todos os inscritos porque eu preciso terminar umas doações de células para alguns membros da organização Helsing e eu também preciso reservar algumas células. Foi umas trocas que a gente fez e temos que terminar essas trocas, então eu voltei para terminar essas trocas mesmo e depois que eu terminar eu já volto direto para Osmitos BR para ficar lá junto com todos os inscritos que estão dentro da equipe. E Osmitos BR estão correndo muito bem, média de sempre mais de 250 moedas por guerra, normal é 270, 275, já fizemos até 324 o nosso record. E acho que se não me engano foram 11 guerras ou 10 e perdemos apenas uma, então está muito boa a equipe, está evoluindo né, é nova a equipe ainda então está evoluindo aos poucos como toda equipe, no começo toda equipe é assim e vai evoluindo a cada dia mais. Então estamos à procura de membros com mais de 4.500 de poder que seja ativo e que une bem as bases da defesa. Então tá pessoal, mas hoje não vim falar dos Osmitos BR, eu vim falar da organização Helsing vs Equipe Insanos que é outra equipe BR. Então é guerra de BR contra BR, e guerra de BR contra BR ninguém entra no meio, só entra no meio quem está na guerra e sabe que a pressão é grande, porque a BR que perder, perdeu. Lógico que não é a BR que perder, perdeu. A guerra vai acabar aqui em 11 minutos e 20 segundos e a organização Helsing está ganhando de 352 a 219. Temos ali 9 ataques apenas restantes para fazer e eles tem 28, então atacamos muito mais. Só que eles também perderam muita moeda, por isso não está uma guerra tão equilibrada um perto do outro sem moedas. Então bora estar atacando, uma base, esse é o meu último ataque, eu vou ter que gastar joias, é, vou ter que gastar joias, uma joia, então bora aqui gastar, uma joia nada né, 3 joias. Recuperar aqui, recuperar aqui, recuperar aqui, 3 joias gastada, que dor no coração, bora estar escolhendo uma base aqui, ah, eu ia atacar essa, que merda. Então bora estar escolhendo uma base aqui, para a gente estar atacando, quer ver, não tem nenhuma base que eu consiga atacar, do jeito que eu sou azarento, não vai ter nenhuma. Deixa eu ver, essa aqui não dá, nem pensar. Era essa, velho, era essa. Vocês estão me tirando, vocês estão me tirando. O que que isso acontece comigo? Só acontece isso comigo. Bom, tem essa e essa que tem duas moedas. Será que eu tento essa? Não, acho que não, acho que eu vou tentar essa. Esse cara borrou, quem está atacando esse cara aqui borrou. 10 minutos para acabar a guerra, bora ter que atacar uma. É só essa. Ai, 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 doeu, 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 doeu. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Dá não, velho, não dá para eu atacar aqui, dá muito, achando. Esse aqui nem pensar, né, esse aqui nem pensando, velho. Ia atacar essa, ia dar certinho, ó. Ah, não, velho, essa é mentira. Então tá, agora eu tenho que atacar aqui e dar duas mesmo. Deixa eu ver se tem algum mais para frente que é fraco, deixa eu ver. Esse aqui nem pensar, esse aqui é muito menos, esse aqui zerou. Esse aqui, nível 110, 115. Essa aqui também é fraca, ó. Só que ela tem duas moedas apenas, essa também. Essa é de 12. Essa, essa estava bem facinha. Essa aqui, tá difícil, tá difícil. Bora até atacar, bora ter que atacar aqui e dar duas. E o cara lá arrancou as três moedas dessa base que eu ia atacar. Então, bora atacar essa aqui e dar duas antes que alguém ataque. Foi mal aí a organização Helzik, mas é o jeito. Senão eu ia perder. Gastei três joias para perder uma batalha. Bora tentar aqui atordoar o Darmity, coisa que aconteceu, muito top. Bora tá usando o grupo Aldo Vada Magma que tá tirando muito dano. Eu equipei umas runas bem massa, ó. Runa nível 8 de força nele. Então, tira muito dano. Só precisa de runa de precisão, né? Porque ele sempre erra esse grupal. Não. Você é burro, cara. Que loucura. E sempre me atrapalha. Esse grupal que ele erra sempre me atrapalha. Que merda, velho. Que merda. Então, bora usar esse golpe aqui. E o Darmity vai morrer ali com os efeitos. Coisa que eu não queria porque vai saltar meu Vada Magma. E a Sara dele vai atacar. Quer ver, ó? Saltou meu Vada Magma e a Sara dele ataca. E usa o quê? Luva envenenada. Que envenenou meu Vada Magma. Fez muita coisa, não. Dá pra vencer tranquilo ainda. Bora tá aqui usando esse golpe que vai envenenar e sangrar o bicho aqui. Opa, especial que vai tirar pouco dono. Então, não vamos usar o especial. Vamos usar esse aqui. Beleza. E o Vada Magma pra terminar tudo. Só falta errar, né? Não erra. Você tem que terminar tudo. Pronto. Finalizando aqui a batalha. Duas moedas, né? Não foram três porque a base só tinha duas moedas mesmo. Ah, velho. Que raiva. Gastei três joias. Mas é isso, pessoal. É atacar cinco vezes. Fazer o máximo que a gente conseguir pra ajudar a equipe. Então, aqui eu tô com cinco ataques. Onze moedas. Perdi um ataque porque levei dois especiais. Então, perdi três moedas. E agora eu perdi mais um. Então, perdi quatro moedas. Fiquei com onze moedas no final. Fui atacado sete vezes. Consegui defender duas. Cinco pessoas me atacaram e venceram. Então, pessoal. Olha a minha base aqui. Zeradinha. Quase zerada. Uma moeda. É difícil, viu? É difícil. Olha. Minha base também não tava bonita, né? Tava um lixo essa base. Nossa, eu acabei esqueci também de... De falar a base que eu ataquei. Que merda. Eu esqueci de tudo. Esqueci de tudo. Então, eu queria mandar um salve pra todo mundo da equipe. Insanos. Tem um inscrito aí que pediu pra eu tá fazendo esse vídeo. Da guerra. Não deu pra fazer o vídeo da preparação. Só deu pra fazer agora no finalzinho mesmo. Desculpa aí, mas pelo menos eu tô fazendo, né? Olha aqui. Várias runas de vida. O que ajudou muita gente a vencer essa batalha. Olha. Muita runa de vida, cara. Runa de vida atrapalha em tudo a equipe. Aí, essas são as nossas bases, ó. O Michellon. O Jon Snow. O Hariston. Que usou runa de vida e foi zerado. Se não dá, né, velho? Esse aqui também. Thiago Barcelos. O Gessiel. O Dom. Bruno. O Joker of Vodka. Deve ser, né? Sei lá. O Emerson. Cristiano Silva. Que usou runa de vida. Deu umas moedinhas pra equipe. Insanos. DJ. Matheus. Alucard. João. Milton. Vera Fernandes. Que a Vera aí. Salve pra Vera. Muito... É uma jogadora muito experiente. Gabriel Ramos. Anderson Souza. Matheus Oliveira. Traente. Luiz Henrique. É eu, né? Lucas de Souza. Kansu. Guilherme Gui. Thomas. Ou Tomaz. Fábio CVR. Alisson Souza. Ricardo Pereira. Renan. E a última base. Crislane Silva. Vocês viram que apenas duas bases. Nossa, usou runa de vida. Duas ou três. E a deles. Se eu for passando. Uma. Estou fazendo a hora pra esperar a guerra acabar. Tá bom? Duas aqui. Três. Deixa eu ver. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Mais da metade da equipe que tá na guerra dos ornos de vida. Cara. Faz isso não. Mas eu queria parabenizar todas as equipes. Porque todas são ótimas equipes BRs. Insanos. Parabéns. Insanos. Organização Helzig. Parabéns. Venceu a guerra. Segunda vez que a gente tá ganhando dos insanos. Dos insanos, né? É que ainda estamos atacando ele. Bora tentar zerar os ataques. Tem seis ataques restantes nossos. Bora tentar zerar. É... Deixa eu ver aqui. E é isso pessoal. Eu vou tentar trazer uma live. Hoje ainda eu tô aqui na casa do Victor, meu primo. A internet dele é bem melhor que a minha. Então eu vou tentar fazer uma live. Tentar, tá bom? Visitar nos inscritos. Se eu não conseguir, eu trago visitar nos inscritos nos dias seguintes aí pra vocês. Tá bom? Dois minutos aqui pra acabar a guerra. Bora ver algumas coisas... Bora ver algumas coisas da guerra. Estatísticas de guerra. Então a Organização Helzig tá ganhando de 357 a 225. Usamos 144 ataques de 150. E eles usaram 124 de 150. Vencemos 127. Eles venceram 85. Perdemos 17 ataques. Entre eles, um ataque meu. E eles perderam 39 ataques. Mais que o dobro que a gente. Temos 6 ataques estantes. E eles 26 ataques estantes. Fizemos 110 batalhas com 3 moedas. Eles fizeram 60 batalhas com 3 moedas. Fizemos 10 batalhas com 2 moedas. Entre elas, uma minha. E eles fizeram 20 batalhas com 2 moedas. Fizemos 7 batalhas com 1 moeda. E eles fizeram 5 batalhas com 1 moeda. E aqui a média de moedas de guerra pra cada um é 2. Então os dois estão com a mesma média. E média de derrota 0. E aqui está. Os heróis estrelados. Melhor ataque a Alisson Souza com 15 moedas. Obviamente não foi só ele da equipe toda que fez 15 moedas. Mas SP escolhe para ser o heróis estrelado o membro que fizer mais moedas. E se der empate. Eles olham. Se der empate eles acham que é o primeiro que fez as moedas. Ou é aleatoriamente mesmo. E o heróis estrelado dele foi o Bolo Yonki com 15 moedas também. E o mais defesa nossa foi o Renan com 13 moedas defendidas. E o deles foi o Kaique Gomes com 9 moedas defendidas. E aqui está eu. Com 2 ataques defendidos. Bora tentar procurar esses ataques. Não, não foi esse. É o que está verde. E eu estou aqui. Defendi esse. Que eu consegui destruir os 3 monstros. Do Otávio. Aí sim, Otávio. Dono do canal. 3 Legends. E defendi aqui também. O Maicon. Consegui destruir os 3 monstros. Na defesa. Então eu defendi 6 moedas. Quase fui o heróis estrelado na defesa. Só que não. Então vai acabar aqui. 11 segundos. 10, 9, 4 ataques restantes. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3, 2, 1. Ganhamos então de 360 a 225. Muito bom. Muito bom. Parabéns a todas as equipes. Foi uma boa guerra. Vou pegar minhas moedinhas aqui. E agora eu estou com 2.400 moedas. Juntando. Então pessoal. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Já deixa o like aí. E se inscreva no canal também. Se ainda não for inscrito. Ative o sininho. Para quando sempre que chegar um vídeo novo. Você receber notificações. E é isso pessoal. Aqui ó. Duas guerras seguidas contra a BR. Primeiro. Pegamos a Guerreiros do Olímpico. É uma equipe BR. Ganhamos de 366 a 171. E agora pegamos as insanos. Que foi uma guerra aí. Que o inimigo fez mais moeda. Que vencemos de 360 a 225. Salve para todas as equipes. Até o próximo vídeo. E tchau. Ah não podia esquecer. De mandar um salve. Para o sapo. Para o Kawan aí. Que é da Osmitz BR. Um salve para ti mano. Tamo junto e. Falou.